Olá pessoal, tudo bem? Voltei pra gravar um vídeo que eu tenho prometido a vocês fazia tempo faz, que era o que? Do crescimento do meu cabelo, o produto que eu tô usando pra estimular o crescimento, né? Então, finalmente chegou o dia de eu gravar esse vídeo, tá? Mas, antes de gravar, de falar com vocês, não esqueça de dar um joinha e de se inscrever aqui no canal pra participar do sorteio também da maleta de maquiagem quando completar os três cabos. É só uma maleta de maquiagem com produto dentro de maquiagem, ok? Então, se inscreve, ativa o sininho, tá? Pra participar. Só que tem uma regrinha, tem que ir lá no vídeo do sorteio pra escrever embaixo do vídeo do sorteio, dizendo eu quero participar, eu quero ganhar, escreve o que vocês quiserem embaixo do vídeo, tá bom? E é essa a informação que eu queria dar a vocês. E quem já me conhece, sabe que eu passei pelo Big Shopping, pela transição, pelo Big Shopping, né? E agora eu tô com dois anos de cabelo natural, como vocês estão vendo, né? Então, cresceu bastante. E no decorrer desse tempo, eu usei alguns produtos pra estimular o crescimento, utilizei pantogar. Mas o meu queridinho do momento, eu vou mostrar a vocês, né? Que eu estou usando, porque eu percebi que com ele meu cabelo ficou muito mais resistente, diminuiu a queda e tá crescendo muito mais rápido, tá? Tanto é que ele tá aqui, ó. Olha só onde esse cabelo tá. Tá aqui, minha gente. Cresceu bastante, né? Porque ele cachê, então ele encolhe, mas ele cresceu muito, muito mesmo com esse produto. Então, eu vou mostrar a vocês que é o Biotin. Biotin, né? Eu acredito que aí no Brasil vende também, tá? Ele é 5mg. Eu tô amando esse produto. Tô usando aqui a cartelinha dele, tá? Então, eu super indico pra quem tá querendo estimular o crescimento capilar. É muito bom, tá? Pra quem tá com queda no cabelo também, ou se quebrando. E não, beleza. O meu tava caindo demais, ele diminuiu a queda com esse produto. Então, realmente é muito bom. E esse era o vídeo que eu queria mostrar pra vocês. Aproveitando hoje, que eu lavei o cabelo e ele tá assim, do jeito que eu gosto, cacheado. Pra gravar esse vídeo pra vocês. Não podia perder a oportunidade, né? E é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa mais dica que eu tô dando aqui pra vocês, né? Mais uma dica. E não esqueça do joinha, de se inscrever no canal. E vai lá no vídeo do sorteio. Comenta aí embaixo e se inscrever pra participar do sorteio da maleta. Tá bom? E até os próximos vídeos. Tchau! Tchau! Tchau!